Aleluia Aleluia Estou muito feliz dessa noite por poder voltar aqui Eu ainda estive com o pastor desse ano quando eu ainda era lá no Carracão Antes de vir na igreja Queria dizer que a igreja está muito bonita Que a igreja está muito bonita fisicamente Com uma escultura linda e acima de tudo Que tem um povo bonito Aleluia Tem um povo abençoado Tem um povo que pergunte esta noite neste lugar Ainda estão sentindo a glória de Deus aqui Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Pra quem não me conhece sou o pastor Luciano Silva Como o pastor Edice morava em Cuiabá Com uma promessa que Deus me fez Ainda este ano estive cristiano de não missionário E lá em Cuiabá E lá em Cuiabá eu conheci o pastor João Conheci o pastor Sanguili que hoje é E conversei com ele Falei vou te levar na igreja de uma vida em Cuiabá Aleluia E nesses dias nós passamos em Cuiabá Nesses dias lá porque eu tive com ele Eu vi nades extraordinárias Nades com pessoas surdas de nascença Que nunca ouviu Ou começaram a ouvir na hora As pessoas estavam ali Sobrem na coluna Conseguiam levantar o braço Já levantar o braço Tumes Monster Vador Hoje é o dia Hoje é o dia Hoje é o dia Pois é o dia Oi, seu dia Você vai fazer mais uma questão aí, mas nada que eu coloquei o bem!